Olá a todos vocês, o seu Amazônia Mulher, o programa diário e o mais feminino da região norte já está no ar. Eu te convido a ficar com a gente, você que está nos acompanhando através do canal 44 ou 22 da NET ou você que está aí em qualquer lugar do mundo acompanhando toda a nossa programação através da internet, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos te apresentar duas mulheres que fazem a diferença na Amazônia, elas cuidam na verdade de duas instituições com o mesmo propósito, defender e proteger crianças em situação de risco. Eu estou falando de Magali Araújo e Ana Carolina Araújo que estão aqui com a gente, ambas têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, ajudar quem precisa. A Magali, que já esteve com a gente em uma outra oportunidade aqui no Amazônia Mulher, ela que é fundadora e diretora do Lar Batista de Anel Dolly, seja muito bem-vinda Magali. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Ana Carolina que está aqui com a gente hoje, pela primeira vez inclusive na televisão, eu já te agradeço, tá Carol, por ser aqui no Amazônia Mulher. Muito obrigada. A Carol que é diretora do NACER, que é o Núcleo de Assistência à Criança em Situação de Risco, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o objetivo, sobre como que essas duas instituições sobrevivem, de quais crianças que elas cuidam. Eu quero começar aqui pela Magali, eu sei que o Labatista de Anel Dolly foi inaugurado em 12 de outubro de 1996, então está completando 19 anos, né Magali? Como foi que surgiu essa vontade aí, essa paixão por cuidar de crianças, Magali? Então, essa paixão por cuidar de crianças veio de bem cedo, ainda quando eu ainda era adolescente, criança já gostava de cuidar de crianças, e depois quando eu vim para o Amazonas, a gente começou na periferia de Manaus a conhecer a realidade, a dor das crianças, crianças desnutridas, crianças já com dificuldades mesmo de serem cuidadas ou com abandono, e a gente começou a cuidar de crianças em casa, começou a cuidar uma, duas, uma de cada vez, o quanto podia, e depois a gente levou então essa ideia de cuidar de mais crianças de uma vez só, para as mulheres batistas que abraçaram junto com a gente, e nós fizemos uma trajetória aí de uns sete anos até construir e inaugurar a casa. Então, em 96 a gente iniciou realmente com uma criança apenas, e agora dia 12 a gente estava lembrando disso, né? Começamos com uma criança, e hoje já passaram mais de 4 mil crianças pelo nosso acolhimento, e a gente já tem visto hoje já adolescentes, jovens adultos que passaram pelo abrigo, retornando, encontrando a gente pelas redes sociais, e dizendo do quanto foi importante para eles aquele momento de resgate, né? De ressignificar a vida, de um momento que eles puderem passar novo. Então, isso aí é muito gratificante. Eu imagino, a Magali, que antes cuidava das crianças em casa, junto com seus filhos biológicos, né? A Carol é uma delas. Você tem quantos filhos além da Carol, Magali? Eu tenho, a Carol tem dois adotivos, quer dizer, dois biológicos, esse é meio confuso contar, né? Mas todo mundo é cinco, acho que é, né? E aí a Carol, em 96, ainda era pequenininha, tinha 10 anos, a gente estava lembrando aqui, fazendo as contas antes de começar o programa, e cresceu vendo a mãe cuidar de outras crianças, e surgiu também no teu coração essa vontade, né, Carol? Isso, por ter visto isso o tempo todo, então a gente quis criar mais uma casa para que a gente pudesse cuidar mais de crianças e focar também nas adolescentes. Sim, a Carol é quem dirige o Nascer, a Magali é presidente do Nascer, diretora do Labatista de Anel Dóli, junto com teu esposo, né, Carol? O Leslie Rodrigues, que a gente inclusive entrevistou no Estética e Moda desse ano, e o Nascer, ele trabalha com crianças e adolescentes, como você já falou, adolescentes grávidos, né? A tua formação é enfermagem, né? Isso, eu sou enfermeira, enfermeira obstetra, e por isso também o amor pelas adolescentes grávidas, por ver também muitos casos nas maternidades de Manaus. A Magali, a gente falou da formação da Carol, a Magali é formada em teologia e psicologia, o que te ajudou também um pouquinho a cuidar dessas crianças, né, Magali? Com certeza, também técnico de enfermagem, a gente passou, assim, é necessário a gente juntar o máximo de conhecimento, porque a gente precisa de toda essa base teórica para se dedicar melhor, né? Em alguns momentos até parece que nada disso resolve, e a gente busca só a Deus e pede sabedoria, porque as coisas são tão difíceis de lidar. Mas, assim, tudo que a gente pode ter de conhecimento para aplicar, ajuda a gente a minimizar a dor, né? A dor do outro. Às vezes as crianças tão novas já têm, assim, uma história de dor muito grande, né? E aí crescem com essas dores, com esses traumas, e vão levando para uma vida toda. Aí vai nascendo também outras crianças com esses mesmos problemas. E tem que ter realmente, a gente estava falando também antes do começo do programa, que existe uma rede de acolhimento em Manaus. Sim. Dez de você dirige também, né? Sim, a gente tem a rede Acolher. Nós juntamos os dez acolhimentos de Manaus, de criança e adolescente, para que a gente possa trabalhar junto, trabalhar, assim, na partilha, né? A gente partilha as doações, a gente partilha as dores, partilha as angústias, partilha as vitórias e partilha conhecimento. Então, ela é uma rede de relacionamentos, em que todos os gestores e também a equipe técnica, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, se encontram para estar dividindo e aprendendo a como fazer melhor, né? Então, a gente tem aí dez abrigos que estão trabalhando em Manaus, cuidando de cerca de 200 crianças acolhidas que a gente tem aí nesse grupo todo. O Larvatista Jornaldó, ele fica onde? No Mauazinho. No Mauazinho, né? E o Nascer, Carol? Do Campos Elíseos. Do Campos Elíseos. A gente vai chamar um intervalo comercial para você bem rapidinho e, na volta, eu quero saber, eu creio que você aí de casa também tem essas dúvidas, e a gente vai tirá-las hoje com as meninas. Como é que funciona? Tem uma criança, como é que é? Eu posso procurar o abrigo? Para ser também um abrigo de acolhimento, tem que ser respaldado por lei, não é, Magalhães? Sim, tem todo um procedimento legal. Por isso que tem esses dez acolhimentos que são legalizados. São legalizados e daqui a pouco a gente vai voltar falando mais sobre isso, sobre três projetos lindos também no Nascer, que é o Ama, o Aconchego e o Pão da Vida. Então, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre isso e sai daí, fica com a gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, o Ama é o projeto que a gente atende as adolescentes grávidas, que a gente cuida delas no pré-natal, no parto e depois do parto. E o Aconchego é o programa que a gente cuida das crianças de zero a três anos. E o Pão da Vida é o projeto que a gente cuida das mães com seus filhos em situação de desnutrição. Agora, Carol, para cuidar de todos esses projetos e outros também que vocês têm lá no Nascer, vocês precisam de uma equipe bacana, né? Tem um número grande, qualificada também para lidar com essas crianças. São todos voluntários ou existem funcionários também? Existem os funcionários, também os técnicos que são funcionários e também existem os voluntários. A gente conta com o apoio de todos. Entendi. Agora, Carol, por exemplo, tem uma mãe que está assistindo a gente em casa, que tem uma filha adolescente que está grávida. Como é que é? Esses projetos, eles valem apenas para aquelas pessoas que não têm condições? Eles procuram nascer e vocês auxiliam essas pessoas como? De que forma? A gente pode, nesse caso dessa mãe, a gente pode também estar dando suporte, ajudando, com orientações, com o que ela precisar. E já os casos, e a gente recebe mais, são os casos daquelas adolescentes mesmo que estão em situação de risco, que não têm... Encaminhados pela justiça. É, encaminhados pela justiça, que não têm o prognóstico de vida nessa, na, no, como é que eu posso dizer? Na situação que ela vive, né? Então, a gente vai cuidar dela até que ela possa se reestruturar. Então, tem um, digamos assim, tem uma união com a justiça, né, Magali? Sim. Tanto pro nascer quanto pro lar. Sim, pra todos os acolhimentos, é interessante a gente dizer. Os acolhimentos trabalham com crianças e adolescentes em situação de risco. Isso quer dizer que todos só recebem encaminhados pela justiça. Tem uma guia de acolhimento, que é expedida pela justiça, e aí só se acolhe, porque o acolher, ele é o quebrar o vínculo com a família, né? Então, só quem pode fazer isso é a justiça. Então, primeiro, se tiver alguém necessitando desse apoio, tem que, primeiro, a porta de entrada é o conselho tutelar. Vai, primeiro, fazer a denúncia ao conselho tutelar, que tem uma criança sendo maltratada, abusada, abandonada, passando fome, ou o que, para o conselho tutelar. Ele é que vai fazer a primeira visita, constatar a denúncia, saber se tem como outra pessoa da família apoiar, pra que não retire do seio familiar. Então, só é retirado do seio familiar a criança e o adolescente em último caso, porque o acolhimento, ele está lá na ponta da assistência. Então, aí, já foi tudo que era possível, já não teve jeito, aí retira-se a criança e acolhe. E aí, depois que chega no acolhimento, vai ser todo o trabalho pra o retorno pra família de origem, ou encaminhamento à família substituta. Mas quem faz o procedimento do retorno ou do encaminhamento é a justiça. É o Juizado da Infância e Juventude, que fica lá no Fórum Enoque Reis, que é a juíza e a doutora Rebeca. De lá é que saem todas as decisões, entende? Então, os acolhimentos, os dez acolhimentos, eles são retaguarda da justiça. Entendi. E é importante frisar também que esses acolhimentos, eles sobrevivem pelas doações, pelos doadores. São instituições não governamentais, né? Sim, então, tem tanto doações de pessoas, igrejas, empresas, grupos de amigos, né? Que se organizam pra doar. E nós também temos o convênio, que é o convênio com a SESC, Secretaria do Estado da Assistência, que tem convênio com os abrigos. E nós também, no Janeldó, ele tem o apoio da SEMED, que é super importante com a cedência de pessoal. Então, porque a gente não faz só o abrigo no Janeldó, a gente tem também o projeto Sócio Familiar, que tem 150 famílias da comunidade que são assistidas. Então, a gente tem, na parte de educação infantil, reforço escolar, e tem vários cursos. Agora, temos também a inclusão digital, e temos algumas coisas em que a gente trabalha pra que a família mantenha o vínculo dela. Essa família que ainda não foi retirada a criança, é a família que está vulnerável ainda. Vamos dizer que a vulnerabilidade é um passo antes do risco. Então, se ela ainda está vulnerável, a gente tem que cuidar da família pra que ela não se torne risco, pra que não haja rompimento da família, né? Porque quando a criança ou o adolescente é acolhido, rompe a família. Mas a gente tá ali trabalhando também nessa básica, que é a prevenção. O Janeldó já tem um trabalho de prevenção. O Nascer ainda está trabalhando somente com o acolhimento de crianças e adolescentes, né? E aí é interessante esse trabalho diferenciado que o Nascer faz, que é com as adolescentes sem risco. Porque nós hoje temos um sem número de meninas, 12, 13, 14 anos, que estão engravidando. E o que acontece? Às vezes a família manda embora. Então, essa menina tá desamparada. A família manda embora, o pai, o namorado não quer saber também. Então, essa menina se vê numa situação grávida e sem saber pra onde vai. Então, é esse o público de meninas que a gente cuida, né? Então, de cuidar dela ali na gravidez, ensiná-la a ser mãe, preparar ali o enxoval junto com ela. E a Carol acompanha pra maternidade, acompanha o pré-natal e acompanha na maternidade até que volte. Acompanha em casa, ela fica acolhida junto com o bebê dela, né? Pra que ela possa, então, ali tá exercendo a maternidade. E daí a gente evita também que as adolescentes abandonem seus bebês. Sim. Porque se ela não tem amparo, né? Como ela vai ficar? E é muito difícil, realmente. Só quem já foi mãe, quem é mãe, sabe o quanto a mulher fica fragilizada nesse momento da gravidez, né, Carol? Você, a enfermeira, a Magali também deve ter acompanhado vários casos. Inclusive, são sobre esses casos, histórias, que a gente vai voltar falando no terceiro bloco. Porque tem perguntas também aqui. Hoje estamos recebendo aqui Magali Araújo e Ana Carolina Araújo. A Magali, que é diretora do Lar Batista Janel Dolly. A Carol, que é sua filha, que é diretora do Nascer. E a Magali preside, presidente também do Nascer, né, Magali? O Nascer que reabriu aí suas portas, uma nova programação em abril desse ano de 2015. O Lar Batista Janel Dolly, que esse ano tá fazendo 19 anos de existência. Já passaram mais de 4 mil crianças, né? E a gente visou, mas é bacana falar de novo, que essas crianças, essas adolescentes e crianças que passam ali pelo abrigo, pelo acolhimento, são encaminhadas pela justiça, né? A Magali quer deixar isso claro, que de repente você tem aí uma adolescente que tá grávida, ou você, vizinho, conhece alguma criança que tá ali desnutrida e corre lá pro abrigo. Não é assim, tem que fazer a denúncia primeiro no juizado da infância. No conselho tutelar. No conselho tutelar, né? Eu li em algum lugar, pesquisando sobre a pauta de hoje, que a criança, ela deve permanecer no abrigo por 2 anos e depois tem que ser encaminhada. Ou pra adoção ou pro seu familiar de novo. É assim, a legislação diz que a criança pode permanecer acolhida até 2 anos. E que a cada 6 meses tem que ser revisto pela justiça o processo da criança. Essa é a ideia pra que não fiquem crianças esquecidas nos acolhimentos. Mas não quer dizer que com 2 anos ela tenha que sair. Ela só pode sair se ela encontrou a forma de retornar pra família de origem ou que ela seja adotada. Mas vai haver uma criança especial, um grupo de irmãos, que não foi possível adotar, não está esquecido pela justiça, mas não teve pra onde encaminhar. Então essa criança e esse adolescente permanecem. E Magalhães, a gente vai entrar no ponto agora, a Carol, lógico, vai participar também. Que é sobre... eu queria que vocês, se vocês lembrarem aí rapidamente de alguma história de abandono, de crianças, de adolescentes que marcou realmente aí a vida de vocês. E toda essa experiência que vocês têm cuidando de crianças. Vocês têm alguma história que você consegue lembrar agora, Magalhães? É, são muitas. Difícil até a gente selecionar na memória da gente aquilo que a gente já passou, já vivenciou. E até a gente também não pode especificar muitas histórias, né? Pra que a gente não revitimize nenhuma criança. Mas assim, nós já tivemos experiência de... Eu vou me ater a essa. Um grupo de irmãos, que eram três crianças. E chegaram, as crianças tinham mais ou menos, a mais nova quase dois anos e ela pesava mais ou menos quatro quilos. E a segunda já tinha mais quatro anos, três a quatro anos e pesava somente oito quilos. E a mais velha já tinha mais ou menos seis a sete anos. É, aquela situação de desnutrição, de dor daquelas crianças, foi uma coisa assim, muito, muito grande pra nós. As crianças não conseguiam sorrir, não tinham força pra levantar, não tinham força pra se mexer, né? E a gente teve ali, com 30, 60 dias, geralmente. E esse caso foi assim, de 30, 60 dias, quando a gente pôde ver a mais nova sorrindo e começando a brincar. E também a segunda, nessa situação de despertar pra vida, né? De se levantar, de ter um novo brilho no olho e de poder brincar, de ser criança, né? E a gente vê, assim, viu essas crianças renascerem. Viu essas crianças renascerem de uma situação que estavam de desnutrição gravíssima. Então, foi uma situação bem impactante pra nós. Eu imagino vocês têm que ter uma força sobrenatural pra poder lidar com esses casos, né? Eu imagino eu, tava falando aqui pras meninas no intervalo, só de a minha mãe falar e relatar pra mim o que acontecia. Ela que estagiou no Ana Braga, né? E ela falou, Paula, é tão triste ver aquelas crianças, aquelas adolescentes tão jovens, tão novinhas. E é praticamente uma criança cuidando de outra criança. Muito bacana quando você falou, acho que foi no segundo bloco, sobre esse trabalho de prevenção. E o Lá já faz ali na comunidade. Pra finalizar o programa, eu queria que vocês falassem agora sobre as doações. Eu sei que o NACER tem até padrinhos, né? Pessoa física ou jurídica que podem, inclusive, fazer auditoria nas finanças, né, Carol? Isso é muito importante falar. Como é que a gente pode fazer pra doar? Bom, você pode entrar em contato com a gente pra que a gente possa estar passando... Pode ser pela conta, né, no Bradesco, que a gente tem no Bradesco e Banco do Brasil. Podem estar doando, fazendo doações. E também pode estar entrando em contato com a gente. Pode ir lá na nossa casa, conhecer. E tem o site também, que é www.nasercriança.org Que aí você pode estar conhecendo, pode estar sabendo das nossas finanças. Porque tudo é colocado no site e a gente é bem claro quanto a isso. E lá no LAR, Margarida? Então, no LAR também a gente pode fazer, como no NACER, pelo PagSeguro, a doação no site. Que é o larbatistamanos.org Pode também fazer as doações direto nas contas bancárias. Também temos a transparência do nosso relatório também publicado. E também a disposição das pessoas que quiserem partilhar. Porque a responsabilidade social se faz assim. É um diálogo, né? Eu dou, mas eu quero ver onde foi. Isso é muito tranquilo. E também em itens que a pessoa quiser doar. O que quiser doar, pode ir lá levar. E a gente também busca. A gente não é muito eficiente em buscar. Porque, na verdade, nossos carros são mais para o uso das crianças no sentido de colégio e saúde. Anda mais com eles assim. Mas, assim, quando a pessoa realmente não pode levar, a gente ainda dá um jeito para buscar também. E, assim, é com as mãos de todos que nós podemos sobreviver. Na verdade, não tem outra forma. Eu não poderia deixar de finalizar o meu diagrano. A lógica, agradecendo a presença de vocês. E falando para você que está aí me assistindo, ajude, compartilhe. Nem que seja um compartilhar de fotos de uma ação que vocês estão realizando. Já estão fazendo algo também, né? E, realmente, a situação dessas crianças, desses adolescentes, a situação que a Magali aqui relatou para a gente nesse terceiro bloco, foi um tanto emocionante. E eu não posso nem me aprofundar muito nessas histórias que já dá até aquela vontade de chorar. Eu acho que vocês que vivem isso todos os dias. Mas eu queria agradecer a sua audiência, a sua companhia. Um beijo bem especial e eu vou ficar aqui tomando estudo com as minhas candidatas de hoje. Tchau. Tchau. Hoje nós vamos te apresentar duas mulheres que fazem a diferença na Amazônia. Elas cuidam, na verdade, de duas instituições com o mesmo propósito. Defender e proteger crianças em situação de risco. Eu estou falando de Magali Araújo e Ana Carolina Araújo, que estão aqui com a gente. Ambas têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, ajudar quem precisa, né? Ambas têm o mesmo propósito.